Olá, muito boa tarde pra você. Agora meio-dia, o nosso primeiro assunto de hoje aqui no TBC1 é o coronavírus. Eu vou direto falar com o Lucas Barbosa pra saber dele as últimas novidades sobre os casos aqui em Goiás. Lucas, ontem em Goiás tinha 14 casos suspeitos da doença, né, da contaminação do Covid-19. Parece que 12 foram descartados, a notícia boa então. Só que parece que tem um caso de uma bebê que estava em séries, ela é portuguesa, né? Conta pra gente aí as informações novas sobre esses casos aqui no nosso estado. Boa tarde. Oi, Danila, boa tarde, excelente tarde pra você também aí do outro lado da tela. São dois casos em investigação, além dessa bebê aí que você citou, Danila. Trata-se de uma bebê portuguesa mesmo que ela nasceu e mora lá em Portugal e chegou aqui em Goiás no último dia 25 do mês passado pra visitar os avós. Só que ela apresentou um quadro de gripe comum ali, com tosse, com gripe, desculpa, com coriza e também com dificuldade pra respirar e até se alimentar. Diante dessa situação, a Secretaria Municipal de Saúde lá da cidade de Séries, né, que fica a 180 quilômetros aqui da capital, decidiu mandar essa bebê aqui pro hospital de doenças tropicais, o HDT, onde foram coletados materiais necessários pra fazer o exame. Inclusive, a tia dessa bebê de um ano também teve material necessário coletado pra fazer esse exame no laboratório central, que é o LACEN. Depois de aproximadamente 72 horas que vai sair o resultado desse exame, essa bebê a gente vai ter a certeza. Só que a Secretaria Estadual de Saúde informou que não há uma confirmação que esse caso é suspeito da doença. Foi ali mesmo uma medida de prevenção que eles decidiram encaminhar essa bebê que nasceu lá em Portugal pra passar por esses exames aqui na capital pra ter essa confirmação e todo mundo ficar tranquilo. Mas há um outro caso também que está em investigação, que é de uma mulher de 28 anos que viajou pro exterior. E aí a Secretaria Municipal de Saúde lá de Valparaíso, de Goiás, informou que seria o primeiro caso suspeito. As amostras foram encaminhadas ao LACEN também em até cinco dias. Devem ficar prontos esses resultados aí pra comprovar ou não. Mas o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgou, dá a informação aí que são dois casos em investigação e esses 12 que foram descartados dos 14. Só que no Brasil tem aumentado aí a passos lentos. Já está em 35 o número de pessoas confirmadas, o número de casos confirmados com coronavírus. E isso está preocupando o Ministério da Saúde, que inclusive, gente, já está estudando a possibilidade de adiantar, de antecipar as férias dos alunos, né, por conta do coronavírus. E funcionaria da seguinte forma. A ideia seria, nesse primeiro momento, adiantar as férias de dezembro, nesses meses aí durante o inverno, né, que compreende de junho até o mês de setembro. Outra sugestão também que está em análise seria o período das férias de julho, que seriam ampliadas essas férias pra evitar que as crianças tivessem contato com aglomerações, com muitas pessoas. E isso são medidas que devem ser tomadas pra evitar o contágio, né, a contaminação maior. Há de avisa que os casos, o número de casos de coronavírus no Brasil tem aumentado, já está em 35 e essa é uma das medidas que está sendo analisada. E até a semana que vem, a gente já deve ter um parecer do Ministério da Saúde confirmando se essa medida que está sendo estudada vai ser implantada ou não. Inicialmente, a ideia é que seja uma sugestão e não uma determinação a todas as escolas de adiantarem essas férias desses alunos. Danila? Pois é, Lucas, a gente vê vários transtornos, né, nesses países europeus por causa desse surto do Covid-19. E algumas medidas também precisam ser tomadas aqui no Brasil porque a proporção, né, de casos que tem aumentado é gigantesca e realmente precisa mudar um pouco a rotina, né, traçar novas estratégias aí pra evitar que a doença se espalhe ainda mais rápido. Obrigada pelas suas informações e até daqui a pouco. Obrigada. Obrigada.